Herói comensão! Jogo decisivo, alguém vai cair fora depois desse MD3? O MIBR vem de Turtle, Oexit, Tielo, JBR, NZ! Brasil! Brasil! E a herói que vem de Kajan estava em Sushi. Refreshe e teses! O que é isso? Acabou! 1h20? 1h19? 1h18? 1h17? Porque são uns dois dias que não começa no horário das 5h30, 6h da manhã. Vamos torcer para o Imperial chegar no palco, né? A gente não viu o Imperial no palco ainda, né? Não é que eu vou dormir. Dá aquela esticada, né? Quem jogou a toalha é quem não colou aqui hoje 5h30 da manhã. E que não vai colar amanhã às 6h. Qual o zinho? Dois... Dois Dois... Beleza. Deu? Deu? Sem kit. Meu amigo. Tá legal isso aqui. Começa a ficar legal. Beleza. Esse time de herói que acabou, Tigrão. Esse time de herói que se perdeu... Mano, tá ficando legal, não tá? Tá, tá. O herói que tá errando smoke base. O herói que tá errando... Foi isso mesmo? Foi. O herói que errou smoke base? Esse time acabou, Tigrão. Já tá na hora. Pauta pros donos da bala. Herói que... O time que acabou... Eles não... Mano, eles não tão trocando tiro, velho. Ó! Cara, é... É... Meu amigo! É pedir demais, Tigrão. Aquele jogador... Ou jogadora... Brasileiro, que atira que nem aquela Ana lá do... Do Enigma. É, né? Né? Caramba, velho. Caramba, velho. O que é, pessoal? É, tem graça que... P***! Não, não, não. P***, aí é sacanagem. legal 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 vai morrer ainda ele vai morrer que beleza começa né olha olha aí o 4x2 o estado tá com oito de hp velho esse round aqui tá portando não pode não pode perder o marquês tem que ser dinamarquês o lado farligo horroroso e ai oh meu deus e nossa senhora aí foi uma E a gente nem tem dinheiro, velho, nem tem Beleza, Tchelo Ô, Tchelo tá realmente Beleza Caramba, velho Olha aí, que maravilha, velho E quem morreu deixou uma M4 cheia de bala, né Olha Olha aí Mano, tá rolando umas rodopiada, né, quando mata Perdemos É, então Pô, você não tinha dado um salve Isso são horas de dar um salve, Tigrão Foi um bom salve É Isso são horas Não sei se eram horas não, velho Esse salve, Tartil, não zica De vez em quando Mas às vezes é bom você sentir o clima Eu senti como IBR e... Olha lá Não tem um pingo de respeito pelo herói, mano Às vezes não é bom respeitar Mano, nesse jogo aqui não, velho Bora, Jota Faz uma pra gente Ai Nossa Nossa, o Jota é um homem morto, velho Nossa, vai ser pego de faca na mão Nossa Nossa Entramos na roda, velho Entramos na roda 9x6 Na roda do salve, né Vai ter edge pro freeze time Aquele pause Pause, pause Pause time É 20 segundos Vai ter edge de 20 segundos Vai ser uma loucura, velho Sabe o que eu acho da hora? Meio que o edge picture in picture Sabe? É, então Tipo o Globo Que do nada tá passando o jogo Mas Volkswagen O novo Gol Tá ligado? Eu acho da hora isso Ah, você sabia que a NBA É uma parada tão séria É um esporte criado pra ter edge Que tem pause Que é obrigatório Que é os pauses do edge Por exemplo Se os dois terem que falar Eu não quero pausar Vai ter alguns pauses Que são pauses obrigatórios do edge, velho Pode crer Beleza, turtle 9 a 7 E acabou NFL também Beleza, avança Ai, mas é isso Ai, é duro, velho É inacreditável Como ninguém olha esse lugar, mano É, é inacreditável É inacreditável Acabou aqui É inacreditável Mano Nossa, ziquei muito isso aqui Ziquei muito, velho Nossa, que beleza Beleza, de que o Tchelo A bomba foi bloqueada Beleza, switch, beleza Tá muito legal Isso É Os dois Olha, os dois Tá muito legal Ué 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 Mas, beleza Beleza Oh, mano Ué Pô, eu não entendi nada Isso daqui Tudo é errado, mano Pô, eu não entendi nada, velho Hum, tem que ver aí o quão, né Quanto vai ser necessário pro Tchelo adaptar, velho É mesmo, aqui a gente tá também no rolê de Tchelo Capitão, né É Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar Beleza, Tchelo E quando o Beat, né, tava completando pro time Eles mesmos falaram, né Que o Tchelo jogando de Capitão Tava, não tava dando muito certo Porque aí o Beat, tá, jogou de Capitão Mano, o Tchelo ficou mais solto, né Só em Heroic, só em Heroic Ai O que é que tá fazendo, velho Que isso, Tchelo Mano, o Tchelo tá matando 28, que isso Caraca, cadê? Cade, mano Cade Fui Dropo, 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 dropo Dropo, dropo, dropo Dropo, dropo Dropo, dropo Vai rolar um 5x3, olha o peru Olha o peru Olha o peru Olha Obrigado por ter olhado, velho Nossa, velho Olha lá, velho Olha lá, velho Beleza, Jota Opa Que susto não roubou Ah, vou cheio, velho No outro jogo eu vou pegar informação aqui pra nós Beleza Beleza Não Aí Aí Só estragou 2x4 Nossa Senhor Ainda ó Tirando essas duas armas O próximo round a gente ainda joga pra quebrar os caras Doze herói que Onze MIBR Nós Continua com o sonho Counterterrorists win É outra Legal, legal Pô Os caras não Ah Ele só fica vivo, mano Porra, bagunçando os caras, né? Só ficando vivo, fazendo os caras girarem Com o sonho Então Boa O roundzão Pia calma Um minuto agora, certinho, né? 4x4 o Exit E o Turtle Então só O Osso Smokezinha pro caixão Lá vem a entrada É consegui matar os dois morrendo no máximo É o máximo um. Olha aí. Jota. Uma smokezinha base, velho. Não tem, velho. A bomba foi... Ai. Passou, calma. Tá na cabeça dele. Valeu pra NT, velho. Eles levaram esse round muito mais longe do que dava, velho. Calma, 3x3. Acabou o tempo. Me derrizamos, me derrizamos. Alô, alô, torcida. Me derrizou, né? E esse cara tá smokado agora, ó. Olha lá. Nossa. Beleza, beleza, ó. Olha lá. Olha lá. Não, ele tá dentro da smoke agora. Não, não, não. Não, não. Plantamos, plantamos, plantamos. 3x5 dá. É 3x... É 4 e 1 centavo. Nossa, ele vai ficar dando pezinho pra rapaziada, ó. O cara com um de vida, ele tinha que ir mancando, né? Calma. Ele cai. Alguém já... Nossa, o outro tomou HS, velho. Aí é só... Agora é só... Aí é só chorar. E essa loucura de não aparecer o defuso? O que você acha? O cara começou a cair. O cara começou a cair. Começou. Esse TR aí, tio. Quando começa a ter muito esses frags que é sem trade, mano... Pô, legal. O Tielo... O Tielo é um monstro, velho. O Tielo é um monstro, velho. O Tielo é um monstro. Demais, velho. Demais. 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 Sabe qual é o problema desse MBR, Tielo? Eu vou te falar qual que é o problema desse MBR. Muito bom. Não. Também, né? Também. Entra encaixado. Vai, man. Ah, invasou a Sombra primeiro. Na cabecinha. 3x0. Moleque, mano! O teu problema é o carry. É o TR do carry. Não, velho. Vai ser top 1. Todo mundo vai ter medo. Medo de jogar. Um dia vai ser. Um dia vai ser. Um dia vai ser assim, Tigrão. Você... Pela história aí, ó. A gente não compactua desse jeito que é hoje, viu? Que fique nos anais aí. De que a gente acha que o técnico tinha que falar... Eu acho, pelo menos, né? Tinha que falar todo momento, tempo todo. É, eu também. Eu também. Pô, esse raio aqui é o proibidato. Esse é. Então toma. 4x1, vambora. Não demoramos muito pra fazer, hein? 4x1. Tem... Tem... Tem Eagle rolando, velho. Beleza! Ai! Podia ter levado mais um. Cai também o Turtle. O Jota já tinha ido. 4x2. A gente vai ficando aí, ó. Difícil no round. E é aquela situação, velho. De ganhar um round e perder o seguinte. E aí quebra de novo. E quebra. Aqui é tentar ainda. Dá pra trazer. Nossa! A Gaia pegou no pé. B. O que independe de mim? É pra você. Tinha de novo. Oi! Aqui é o Temer. Tinha de novo. Tinha uma mão. Um abraço que ele tem. Calma! Tinha de novo! Tinha de novo! Tudo bem! Quanto que você quer nesse TR, Tigrão? Quanto? Cinco. Cinco? Cinco. Pô, eu queria um terceiro mapinha aqui pelo conteúdo, mano. Pelo conteúdo. Ah, mano. Vai, vai, vai. Vai ter fé, velho. Não, não. Cadian. Sobrou só o JBR. Hum, olha o refresh onde estava. Nove a dois. Já cai o Turtle. Tielo, devolve. Quatro, quatro. Nossa, olha onde já está o refresh. Beleza, caiu o Sushi. O Tielo acabou morrendo. Toma. Toma, Marreco. É só o Cadian. Calma. Pô, três x um, velho. Meu Deus. A C4 é dele. Veneza! Veneza! Ai, caiu o Jota. Tem que tradear. Tem que tradear. Beleza. A trade veio. Dois x três, velho. Já tivemos em situação pior, velho. Ó. Dois pelo Palácio. Está abrindo para a base CT. Já abriu. Ó. Tem dois na base CT. O que a gente tem para atacar? É flash. A C4 já está indo. Cara, vai ter muita coragem aqui, velho. Não tem onde plantar. Não tem onde plantar. A gente tem um super problema agora. A C4 vai morrer, ó. Nem saiu do Palácio ainda o Tielo, velho. 10x3. Olha o herói que está botando quente, né? Olê! Ai. Caramba. Ela está botando quente? Também é foda, né? Você já começa com os fatos de esse time já, já, já era. Que o Jab já vai entrar. Você começa com esses fatos e é foda, né? Pô, Tigrão. Mas, cara... Que porra, velho. O tipo está incrível. O Jab já foi contratado. Mano, os caras já estão querendo derrubar aí a diretoria e o treinador, velho. Depois desse campeonato, haverá mudanças, Tigrão. Haverá mudanças. Vai por mim. O... É que acabou. Caiu do piso também, velho. Eu não sou fã dessa avançada solo em piso que você tem que ganhar depois de tomar um pau no Ralph, tá ligado? É... É... Opa, eu também acho que é duro. Legal. Estamos kits. Busquei ele, cara. Beleza. Uma só. Uma só. É agora. Está na mão dele. Le Prince. Sem kit. Sem kit. É na fé. Na fé. Mas, vamos. Vamos. Agiliza. Fé nele. Fé nele. Beleza. Ai, meu Deus. Isso que eu estou atando. Isso que eu estou atando. Que nossa. Nossa. Que nossa. Ai, vamos brincar com o Exit. Ai, ai. Ai, virou brincadeira, ó. Ai, virou brincadeira. Ai, virou brincadeira. Ô, Tigrão. Queria tanto um terceiro mapinha, velho. Entra no outro estágio, né? Tchelo. Hum. Como? Meu Deus. Que? Como é que o Tess? Meu Deus, velho. Nossa. O Tess deu tudo certo para ele e para o Staven. Caiu a casa. É 15x3. 3x1. Não sei o que o Tertor faz milagre. Olha o que ele faz, hein? Olha o que ele faz. Meu Deus, velho. Na moral, porra. Mano, o Mi BR ganharia do Finest. Fácil. Com certeza. Numa MD3. Fácil. Também acho. O que ele faz? Já acabou, mano. Caramba, que sapatada, né, velho? Caramba, mano. Que chinelada, velho. Caramba, velho MBR estreou hoje Acabou perdendo o primeiro jogo Contra a Big Adversário puro Tigrão O MBR não fez um bom TR no dia de hoje Se você for ver Contra a Big, quanto que a gente fez de TR? Contra a Big Contra a Big